Que raiva cara, que vagabundo cara Família Elson, o vídeo de hoje é o seguinte Por essa aqui você não esperava Sabe por que Artuzinho? Eu vou te dar a minha conta Gemadona, patrocinada pela Garena Free Fire Conta insana com 40 mil diamantes do coach Você em troca do meu ponto? Não Hoje você vai ter uma conta gemada A conta mais gemada do Free Fire não é a minha A minha é uma das mais top que tem também O nome da conta vai ser Arthurzinho Underline Gay Ah não deu Arthurzinho não deu Arthur Gamer Arthur Gamer Só que isso aqui não vai dar Obviamente não vai dar O que a gente vai fazer Arthurzinho? Eu tenho aqui um esquema Que eu pego aqui um espaço invisível E aí a gente consegue mudar o nome Do rolê do bagulho Aposto que eu não botasse esse bagulho aqui Já era meu mano O Arthurzinho Gamer Vai Vou botar Arthurzinho Arthurzinho tá bom pra você? Tá Arthurzinho Booty Vou botar Booty Vou botar Booty Vai botar Booty Arthurzinho Booty Não Vamos ver se vai Se for vai Foi Um dos vídeos passados Calma Espera Espera Tudo tem seu preço Essa conta pode ser sua Só que é o seguinte Você precisa pra ganhar essa conta Que já tá com seu nome e tudo Você precisa de três coisas Primeira coisa Conquistar uma novinha aqui Que eu sei que é muito difícil Ele não vai conseguir Se você conseguir conquistar uma novinha aqui Rapidinho Você ganha a conta Se você não passar dessa Você tem mais uma chance Você precisa ganhar No modo contra squad Se ele não ganhar nada disso Ele vai x1 comigo Pra poder ganhar Se você perder tudo Você não ganha a conta Agora se você ganhar Em um desses Você ganha uma conta Beleza? Você vai começar aqui Chamando uma menina E vai falar assim Oi Você quer namorar comigo? Se ela falar sim A conta é sua Se ela falar não A conta continua sendo minha A gente vai pra próxima etapa Beleza? Vamos lá Meu filho Isso é muito difícil Quem vai me aceitar? Não sei meu filho Não sei Mas vamos ver Isso aí é trapassa Não, não Você tem três chances Olha lá Chama aqui uma menina Vamos fazer o seguinte Vamos jogar um contra squad Se você achar uma menina aqui Você já desenrola É, me chama Não, não, não Você vai ter que Ah, é verdade Não, pera, pera, pera Tá errado É porque eu que vou jogar, né Então vamos fazer o seguinte Você tem que ganhar Eu do x1 E conquistar uma menina Se você vai descer as duas coisas Você ganha a conta Esquece quanto squad Que deu errado, tropa Deu errado Valendo a conta, meu mano Já tá até com o seu nome e tudo Ó, e se o meu jogo não entrar Não vai Tá bugado, tropa Não quer entrar nas partidas Sala personalizada, não A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que ir pra uma ranqueada E se você matar mais que eu Na ranqueada A conta é esse vídeo Já entrei, já? O seu entrou O meu não entrou não O meu não vai entrar, não Alguns momentos depois Entrou, matei ou não Tá bom Já tô aqui na vomitação Calma, matei ou não Não, matei ou não Deixa eu botar o fone Pensei que botar o fone Vai valendo Botei o fone Valendo, meu Ah, então você tava lá Mirando pra bater na capa Né, sua falidão E agora tá valendo Caraca, tô sem sense mesmo Tô sem sense mesmo E ligou o primeiro router Arthur, agora não Agora sim tá valendo No vídeo passado Eu perdi um vídeo praticamente Nem sei se vai dar certo o vídeo Vai ficar tudo na mão do editor mesmo Eu perdi praticamente um vídeo Porque eu não consegui Tropa entrar na partida Então era um vídeo Quartuzinho arrumar uma namorada Se eu ganhar essa tropa Tá valendo a namorada A menina aceitou E o jogo não entrou Vamos aqui, vamos dar liquidale Vamos aqui, vamos dar liquidale Ave Maria Vem Arthur, vem Vem Arthurzinho Vem Arthurzão Cadê o Arthurzão? Eu tô com o nome dele, tá? Deve ser meu confuso Ninguém sabe quem é o Arthurzinho Que vai ganhar Seja uma coisa Um Arthurzinho vai ganhar aqui Ele gosta sempre de roubar Você gosta sempre de roubar Só gosta de roubar Roubar não, não roubar CR7 é roubar no X1, seu lixo Eu vou usar também, seu lixo Eu vou usar também Mas não, é medo Eu atirei você fora do CR7 É mentiroso Moleque, é mentiroso Desculpa, bota o replay É, bota o replay Então já perdeu a conta Já perdeu até a conta já É, bota lá É, bota lá É, tá chorando por quê, cara? Então não roubou Então beleza Não roubou não Então beleza Não roubou não Meu Deus do céu O cara já era por tudo Até parece que ele vai ganhar de mim Ganhar a conta Até parece Até parece que ele vai ganhar Nunca ganhou de mim, cara Eu sou o melhor, cara Sou o melhor jogador de Free Fire do mundo, cara Vem Vem, 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 vem Vem, mano Tô com assiste horrível O jogo tá muito bugado Toma aí Toma aí Toma aí Chora na tua Os caras ficam só vendo o vídeo Dando risada disso, velho Ótua senhora Não, meu Eu matei você fora do CR7 Só atirei Mas pra mim mostrou a CD Caraca Minha assiste tá horrível Minha assiste tá horrível, galera Você nem ativa esse CR7 mais não, hein Pelo amor de Deus É, meu CR7 tá descarregado não Ah, nem ativa Não tô falando em nenhum modo Nem depois quando carregar Nem depois quando carregar Porque Senhora, velho Que bosta De formulador bugado, mano Esse formulador tá bugado Minha assiste tá toda torta Você atira e o negócio sai todo torro Vai perder a conta? É, você vai ver se eu vou perder a conta Você vai ver Esqueceu que você tem que Primeiro conquistar a menina ainda? Esqueceu disso? Não, isso não vai Se tiver o formulador tá bugado Então vai valer Vambora, velho Vem, 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 vem Vem que eu vou te amassar agora Mano, esse formulador tá horrível Tá horrível Tá Olha aí, tropa Tá ruim, cara Ah, mano Tem alguma coisa errada, velho Na moral Você mexeu na minha senha aqui, velho Olha aí Nossa, mano É possível, tropa Eu nem Vou até dar um tempo E aí Olha só Nossa, mano Tá horrível Aí, mano Não tem condição, tropa Tá passando a cabeça Não passa Tá uma porcaria Aí, tudo, mano Tá horrível Tá horrível Só sei que tá Mano Rui que dói Olha isso, cara Que horrível Nunca mais vou ganhar de ninguém Tá perdendo pro meu irmãozinho Vou ganhar de quem agora, família? Eu vou perder minha conta ainda Tomou Uma capinha aí com o emulador bugado mesmo Tem o que pra falar, seu fracotezinho Ai, vai perder Eu vou ganhar 180 agora Vou dar só nos peitos agora Meu Deus, seu cara vai ficar o vídeo inteiro tirando a meleca dele Não, mas não toca, tá? Não, não é toda hora ficar futucando esse nariz? Não, basta todo vídeo já lá que você já enfia dele nesse nariz seu, não é possível Acho que eu não vi não, família Eu tava vendo o vídeo aí, né? O vídeo passado que eu postei Matosinho metendo o dedo, mano No nariz, vai tirar a meleca, mano Gravando com a bolinha, mano O vídeo passado não Acho que esse vídeo vai sair ainda, na verdade Esse vídeo ainda vai sair ainda Essa aí está horrível, cara Tá podre, cara Tá podre, cara Sense Olha isso, mano O que tá acontecendo? Caraca, mano Ah, não tem condição, não Nossa, pelo menos deu um capinho aqui agora Agora ele tá com um de vida Agora ele tá com um de vida, meu filho Quase você morreu, tá, meu filho? Quase que ele morreu Nossa, tá amou E eu ativei o CR7 ainda Ah, mentira Você é Tibu também? Eu só roubei, mano Eu só roubei uma vez É, e agora ele admitiu que ele roubou a família Nossa, o cara é muito bonzinho mesmo É, mas naquela partida lá eu saí do CR7 Vem, meu astutuzinho Vem Nossa senhora do amigo Muito capa Vou morrer se ele rouxar eu morro Se ele rouxar eu morro Já era Se o cara rouxar eu morro Tô roubando a vida aqui De boa Ah, bobão Caiu no clickbait Eu não olhei a sua vida Vem, vem Vem, vai tomar um site agora Não, vai 4x3, velho Tô ganhando Falta pouquinho Falta pouquinho Acho que não vou nem Ah, então Ué, o jogo eu vou usar também, ué Ah, você acha que vai fazer do que, cara? Caraca, tô muito sem sentimento Caraca, troca Tô muito Mano, lascou Ai Ai, na cara Não, deixa Não pega mais o pai não, meu filho Vai tomar agora Vem, vem 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 que você vai tomar um site agora Vem Ah, mano Eu tô horrível, cara Eu tô horrível Que raiva, cara Que vagabundo, cara Vai, meu filho Vai, meu filho Vem, vem, meu filho Vem, meu filho Ah, não Meu, não tem um bicho A gente tem o dia todo não, meu filho Eu sei Eita, amor Fular pra morte já era Agora eu vou pegar, meu filho Vou abagaçar agora Deixa eu ver se o CR7 já carregou Deixa eu ver Tinha que ser uma arma muito apelona Pra ganhar logo dele Mas não posso É o A-7, família Porque A-7 ia roubar É, eu ia usar Você tá preparado Pra tomar agora Aquela combada De capa de 12, véia Olá, meu filho Quem gastou o CR7 dele Agora só esperar Esperar aqui já era Gastou o CR7 a topo, família Já era, mano Eu vou até ficar enrolando aqui Pra usar o meu daqui a pouquinho, véi Vou até ficar enrolando aqui, tá? Porque ele vai vim, ó Eu não vou nem jogar Só vou correr Vou carregar meu CR7 Eu vou te bagaçar, família Ih, tá doidão Que de boa, tá valendo o CR7 Que de boa, tá valendo o CR7 Meu Deus do céu Poxa, como que você tá tirando vida minha? Ai, socorro Olha, você tá muito lagado, véi Como que você me matou? Ai, eu tava com o meu ping 99 Caraca, que cara lagado, né? Esse aqui é o único jogo na face da terra Que favorece quem tá lagado, véi Eu tô esperando, eu só tô esperando Mas quando você tá, meu Cheguei aqui no meu esconderijo secreto Cheguei no meu esconderijo secreto, família Ai, buguei Já era, meu filho Vem, vem Carregou o CR7 Você não gosta de jogar carregando o CR7, seu gordinho Mas agora você tem mais uma chance Quer tentar a sua última chance? Pedir pra namorar uma menina E já era Se ela aceitar, já era Não, vou querer não Vai querer não O cara tá cansado Tava de ser humilhado pelas meninas Essa aí Tava 6 a 7 agora 6 a 7 não Não, 7 é 6, cara Porque ele sempre fala tudo ao contrário Vou mostrar aqui, mano A minha conta, tá ligado? Ah, eu vou querer O que você perder? Não, eu sei que você não vai querer Mas olha o que você perdeu, meu mano Olha o que você perdeu Todos os personagens eu tenho Todos os personagens já lançados, né? Os que tem aqui embaixo Os que não lançaram ainda Conta com verificado 100 mil de ouro Ah, eu já tenho a minha mesma Conta angelical vermelha Para, para Olha os anti-armas que tem aqui Armas personalizadas Usando insano Só esquimbraba Mano, você já deu todas as armas aí Por código e pra mim Menos a lançadora Perdeu, tá? Simplesmente perdeu Quem gostou do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu Falou Falou